Olá, uma paciente nos perguntou hoje por que que nós não fazemos mais o stripping das veias safenas. Esta é uma técnica boa, bastante conhecida e já é realizada há mais de 100 anos. Entretanto, ela tem alguns inconvenientes. O fato de necessitar de uma anestesia maior, um tempo de recobro maior, o fato de deixar cicatrizes na perna do paciente, por menores que sejam, mas são pelo menos duas cicatrizes na perna do paciente. O fato dela poder estimular o organismo ao desenvolvimento de novos vasos, chamada de neovascularização, por ser um pouco mais agressiva. E as novas técnicas que são feitas apenas dentro da veia safena, substituem plenamente o stripping e podem ser realizados algumas vezes apenas com anestesia local e até mesmo sem anestesia. Portanto, se consegue oferecer um resultado igual ou superior, entretanto sem os efeitos colaterais do stripping e sem os custos também do stripping, uma vez que envolvem uma estrutura hospitalar. Este é o motivo pelo qual há 12 anos nós paramos com os strippings e atualmente todas as veias safenas são tratadas ou com espuma, ou com a laser ou com a cola. Tá bem? Grande abraço!